Pessoal, hoje nós vamos falar, nem esclarecer, uma informação que nós demos há algumas semanas. Em geral, a grande mídia aqui, regional, local, ela deu essa informação, que foi o início da implantação de um plano de ação de emergência da usina hidrelétrica de Furnas. É uma ação que tem movimentado algumas cidades da região, principalmente a nossa vizinha aqui, a cidade de Capitólio. E para falar sobre esse assunto, eu dou as boas-vindas ao engenheiro Cristiano Neves Simão, ele que é coordenador do plano de atendimento à emergência da Eletrobras Furnas, e ele vai nos explicar um pouquinho mais sobre isso. Boa tarde, Cristiano, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Paulo, boa tarde, Ângela, boa tarde aos ouvintes. Gostaria de agradecer, em nome da Eletrobras Furnas, o convite, a disponibilidade para a gente conversar, falar um pouco sobre esse assunto, que é um tema tão importante, tão relevante para a reunião, e principalmente para a gente levar todos os esclarecimentos necessários para a população, para a gente conseguir levar tranquilidade para todo mundo, entenderem o porquê desse trabalho todo estar sendo desenvolvido, a seriedade que existe nesse trabalho. Então, acho que é bastante importante, eu agradeço o convite e a oportunidade para a gente falar desse tema. Muito obrigado. Tá certo. Eu estendo também os meus cumprimentos para a Ângela, a Ângela Leite, ela é vice-prefeita de Capitólio, também coordenadora civil do município. Uma ótima tarde, Ângela, seja muito bem-vinda e obrigado pela sua presença. Boa tarde, boa tarde de novo, Cristiano, e boa tarde a todos os ouvintes da rádio. E estamos aqui para esclarecer alguns pontos aí, caso haja dúvida. Tá certo. Bem, pessoal, algumas semanas, como eu disse aqui, nós aqui da Onda Oeste, praticamente toda a mídia regional em geral, ela divulgou essa notícia, nem de que Furnas havia começado a implantar um plano de ação de emergência da usina hidrelétrica em caso de um eventual acidente. Mas, desde então, aí a gente tem visto nenhuma movimentação aqui na região, principalmente em Capitólio. Isso acabou gerando alguma desconfiança na população. Por isso eu te pergunto, Cristiano, afinal, o que é esse plano de ação emergencial? E se tem algo ocorrendo com a barragem da usina de Furnas? Certo, Paulo. Bom, vamos lá. Falar um pouco o que é o plano de ação de emergência que a gente está implantando. É o PAI, a sigla que a gente usa bastante para se referir ao plano de ação de emergência. Esse é um plano que a gente já vem trabalhando nele há bastante tempo. A gente iniciou essa tratativa já em 2016, 2017. Os trabalhos foram se intensificando, foram modificando, foram aprimorando, melhorias. A gente foi aderindo ali ao projeto. A gente já vem tratando com a Ângela também há bastante tempo, com a Defesa Civil de Capitólio. Então, ele é um trabalho bastante extenso, um trabalho bastante sério. Existe um rigor técnico muito grande nesse trabalho que a gente vem desenvolvendo. E esse plano de ação de emergência, ele faz parte do plano de segurança de barragem. O plano de ação de emergência, ele estabelece os procedimentos que deverão ser adotados em uma situação de emergência da barragem. Então, a gente tem várias usinas, eu gosto sempre de falar isso, você tocou aí num ponto. Muitas vezes, quando a gente fala de plano de ação de emergência, de sirenes, tem a falsa impressão, a população, de que o empreendimento não está seguro, de que existe um risco ali associado e por isso está sendo feito esse trabalho. E não é, isso não é verdade. O empreendimento, ele é seguro. Eu sempre enfatizo isso. A usina, ela é um empreendimento muito bem monitorado, muito bem fiscalizado. A gente tem um corpo técnico de engenheiros especialista nessa área de segurança de barragem, que faz todo o acompanhamento, que faz todo o monitoramento da barragem. Então, a barragem é segura. Ela está operando normalmente, hoje encontra-se operando normalmente. Porém, a legislação, ela traz essa determinação de implantar esse plano de ação de emergência, visando trazer ainda mais segurança para o empreendimento e principalmente para a população. Então, o trabalho que a gente faz, isso está sendo executado em todas as barragens em todo o Brasil, barragens de usina hidrelétrica, barragens do setor de mineração, barragens de abastecimento de água. Então, todas as barragens são obrigadas agora a fazer esse trabalho. que é exatamente para trazer mais segurança para o empreendimento e para a população. Então, o empreendimento é seguro e a gente está fazendo isso para trazer mais segurança. A gente, ao longo aqui dessa conversa, a gente vai falar um pouco das atividades que a gente está desimplantando, que estão associadas ao plano de ação de emergência e que servem exatamente para trazer essa segurança adicional. Tá certo. Ângela, no caso da usina de Furnas, nós temos duas barragens aí, a barragem principal e a barragem do DIC. E caso venha a acontecer algum tipo de acidente com elas, várias cidades aqui da nossa região acabam sendo afetadas. E a Defesa Civil, em parceria com Furnas, ela está tendo um papel essencial na elaboração desse plano de ação de emergências. Eu te pergunto, como tem sido esse trabalho para vocês aí? Bom, eu assumi a Defesa Civil em 2021. E assim que a gente assumiu, nós fomos também organizar a documentação que é exigida também por lei. Nesse período, nós fizemos o nosso plano de contingência, mapeamos as áreas de risco de capitório. E dentre elas, né, entrou a barragem do DIC, né, do Rio Piuí. Então, nós já entramos em contato com o Cristiano. E desde essa época, a gente vem conversando, tratando sobre esse plano, né, de ação emergencial, até chegar no ponto de hoje. Então, igual você disse, né, nós temos duas barragens. A do DIC, que é a do Rio Piuí, caso houvesse algum rompimento, algum problema com ela, ela afetaria diretamente a cidade de Capitólio e a área rural de Piuí. A barragem principal, onde tem as comportas, ela afetaria Glória e Nova Barra, né. Então, são essas três cidades aqui da nossa região que estão sendo feita a implantação do pai. Piuí não entra nessa implantação porque não atinge a cidade, só ali na zona rural. Tá certo. Ô, Ângela, a fase atual é a fase de cadastro? A Defesa Civil está fazendo o cadastro desse pessoal, é isso? Isso, mas não é a Defesa Civil que está fazendo o cadastro. Nós somos parceiros, mas a aplicação de todo o plano é da Eletrobras Furnas. Ela contratou a empresa Pimenta de Ávila e nós, em parceria, colocamos os ACS, agentes da saúde de Capitólio, para acompanhá-los até para dar uma segurança maior à população. Então, esse plano, ele tem quatro fases, digamos assim, para essa implantação. A primeira que é o cadastramento, concomitante a ela já está acontecendo as instalações das antenas que vão ter ali as sirenes, né. Posteriormente, vai ser colocada a sinalização nas ruas, onde tem as rotas de fuga e determinação de pontos de encontro. Essa sinalização, ela vai estar na vertical e na horizontal. Depois que tiver feito esses três passos, aí vai acontecer um simulado para ver eficiência, né, de todo o plano, adequar aquilo que for necessário, né, tudo isso levando o máximo de informação para todas as pessoas, para não causar nenhum tipo de problema. Porque o que está acontecendo agora é simplesmente o cumprimento de uma legislação e nós, exercendo o nosso direito, saber, né, o que nós devemos fazer caso tenha algum tipo de problema. Tá certo. É importante, né, ressaltar essa informação que você trouxe, né, Angela, porque caso a população, né, possa se deparar aí quando o pessoal começar a implantar tanto essas placas, né, do plano aí das rotas de fuga, quanto essas torres, né, do alerta sonoro, o pessoal não entrar em pânico, né, avisar, informar seus vizinhos, seus munícipes ali, né, que é algo do plano de ação de emergência, que é algo que está sendo implantado para proporcionar ainda mais segurança, né, para o pessoal. Ô, Cristiano, além dessas etapas que a Angela comentou aqui, Furnas também está disponibilizando um aplicativo para a população? Exatamente, ô, Paulo. A gente tem ali o sistema de comunicação e alerta, que a gente chama, né, ele é composto pelo sistema por sirenes, né, que a Angela comentou, e além das sirenes, a gente está implantando um aplicativo, ele chama Alert Indivíduo, né, é um aplicativo desenvolvido pela empresa, né, que é contratada, Pimenta de Ávila, né, e esse aplicativo, ele serve como um sistema de comunicação e alerta, né, entre o empreendedor e a defesa civil com a população, ele também mostra as rotas de fuga, os pontos de encontro, as manchas de inundação, né, ele serve também para a população fazer o autocadastramento, né, essa etapa que a Angela falou que a gente está hoje desenvolvendo, né, a gente está implantando tanto as sirenes quanto fazendo o cadastramento da população, né, então, eventualmente, né, o pessoal não encontra, não bate o horário ali, né, na casa da pessoa para fazer o cadastramento, então a pessoa, ela está recebendo um panfleto, né, e nesse panfleto ele está ali descrevendo qual é a atividade que está sendo feita e também mostrando como que a população pode fazer o autocadastramento, né, é bastante importante, exatamente, a Angela está mostrando ali o panfleto, né, são esses dois panfletos que a gente está deixando aí no imóvel, né, para as pessoas, então, ali ele mostra o passo a passo como que é feito esse autocadastramento e é bastante importante a população participar, né, esse cadastramento, ele é importante para a gente identificar a população, mapear vulnerabilidades, né, quaisquer deficiências, restrições, porque isso é importante, esse mapeamento para a gente elaborar tanto o plano de ação de emergência quanto o plano de contingência, né, contemplando todas essas vulnerabilidades, todas essas restrições, né, de modo que a gente tenha um plano muito bem elaborado, né, e englobe todas as pessoas, toda a situação da região, né, então, é uma atividade aí que a gente está realizando agora e é uma atividade também, né, que é uma ferramenta também que faz parte desse aplicativo que a gente está disponibilizando, né, então, é bastante importante que a população participe, né, baixe o aplicativo, faça esse cadastro, né, veja ali as informações no próprio aplicativo, porque ele tem várias funcionalidades e serve essa comunicação direta, né, do empreendedor e da defesa civil com a população. Tá certo. Ô, Cristiano, em relação à questão do simulado, né, após essas etapas, há uma data prevista já para isso acontecer? A gente tem uma previsão, né, um período previsto, né, a gente segmenta o plano de ação de emergência em quatro principais atividades, né, as primeiras atividades são a implantação do sistema de comunicação elétrica, que são as sirenes, né, que a gente está implantando aí na região, a gente está prevendo implantar 28, a gente chama de estações remotas, né, são postes com sirenes, além disso, o aplicativo, que a gente já está disponibilizando aí para a população, outra atividade que a gente vai fazer é o cadastramento da população, a gente já está concluindo esse cadastramento em todos esses municípios que a Ângela também comentou, a previsão é a gente terminar agora no fim de novembro, posteriormente a gente vai implantar as placas de sinalização, né, que são placas indicativas ali das rotas de evacuação e dos pontos de encontro, né, e depois de concluída todas essas atividades, a gente faz o simulado que a gente chama de simulado externo com a população, né, a gente, esse simulado é um evento bastante grande, né, é um evento que envolve vários outros agentes, né, as defesas civis municipais, defesas civis estaduais, muitas vezes a federal também participa, né, outros agentes ali no Rio Grande, né, e vários outros agentes também que participam, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, enfim, é um evento bastante grande, né, que envolve a população também, é importante que a população participe, né, então a previsão é a gente fazer esse evento, esse simulado em março, abril do ano que vem, a data exata a gente ainda vai alinhar com as defesas civis, né, com todos esses agentes, e antes, né, muito antes da gente ter, assim que a gente tiver essa data definida, a gente vai fazer um trabalho de comunicação, né, para sensibilizar a população da participação, é importante que participe, né, porque através do simulado que a gente vê se o plano, ele está sendo bem elaborado, né, se existe algum problema ali para a gente poder identificar, resolver aquele problema, né, então ele serve ali para a gente ver a qualidade do plano que está sendo desenvolvido, né, e para a gente trazer melhorias futuras, né, então a previsão é a gente fazer esse simulado entre março e abril do ano que vem. Bacana, Cristiano, informações aí essenciais, né, para a nossa população. Ângela, a Maria, Maria Rosângela, ela está perguntando aqui para você a respeito do cadastramento ainda, ela está com alguma dúvida aqui, vocês, né, os agentes estão indo nas casas das pessoas, e aí caso não encontre, vocês estão deixando o panfleto, e aí como que ela tem que se, como que ela tem que proceder? Tem um telefone de contato, ela tem que ir a algum lugar para poder fazer esse cadastramento depois, ou os agentes voltam? Explica um pouquinho melhor para a nossa audiência. Não, o panfleto, ele é auto-explicativo, tá vendo? Então, aqui tem o QR Code, aonde a pessoa vai estar acessando, e lá ela vai estar preenchendo, esse aqui está explicando o que é o Pai, né, o que é o plano, então ela vai acessar aqui através desse QR Code, tá? Peraí, de cá, né, aqui, e aí, ela vai ter todos os dados que ela vai ter que responder, então ela não tem que ir em lugar nenhum, através do telefone dela mesmo, ela vai estar fazendo esse cadastramento. E é importante, gente, porque a agência, né, a empresa, ela passa apenas uma vez, tá? justamente por quê? Porque depois ela deixa essa oportunidade de ser feita online, porque hoje as pessoas não têm um horário ali, né, fixo de trabalho, então, até para poder facilitar essa situação. Então, é só acessar ali, tem as perguntas, responde, né, clica lá no final, que é para enviar, e já vai estar cadastrado. Tá certo, respondido aí, dúvida sanada aqui da nossa audiência. Então, pessoal, apenas... Eu também... Pode seguir. Só assim para fechar, nós, a Defesa Civil, ela criou um Instagram, Defesa Civil Capitólio, aonde, à medida que as coisas forem acontecendo, nós vamos fazer uns posts, né, nós vamos estar passando as informações para as pessoas, e lá tem os telefones também da Defesa, que podem, né, ser usados, e assim, a gente acredita que vai estar tudo muito tranquilo, né, e as informações vão chegar da melhor forma possível, para que todo mundo possa entender o que está acontecendo, e saber que é simplesmente um cumprimento de uma legislação. Com certeza. Então, para o pessoal que está chegando aqui agora, né, perder o início aqui do nosso bate-papo de hoje, nós estamos falando sobre o início, né, da implantação do plano de ação de M&M, da emergência da usina de Furnas, que é uma medida, né, que atende, que é um atendimento legal, e que visa aí proporcionar ainda mais segurança à população da nossa região, e que não, e que a usina hidrelétrica de Furnas, ela está operando normalmente, como o Cristiano e a Ângela já reforçaram aqui. Pessoal, e caminhando, né, já para o fim aqui do nosso bate-papo, eu gostaria de deixar o aberto, espaço aberto aqui para você, Cristiano. Cristiano, que é engenheiro, né, da... Perdão, que é engenheiro... Perdão... Ô, Cristiano, me corrija aqui, você é o coordenador do plano de atendimento, né, coordenador do plano de atendimento à emergência da Eletrobras Furnas, Cristiano Neves Simão, ele é engenheiro aqui de Furnas. Cristiano, então espaço aberto para você deixar, né, as últimas mensagens, mais alguma informação, caso você ache necessário, que ainda não foi passada. Tá bem. Bom, ô Paulo, eu gostaria, na verdade, só de agradecer de novo, né, aí o espaço, né, agradecer o apoio de vocês, o apoio da Defesa Civil, né, a gente sempre fala, esse trabalho, ele não... a gente não consegue avançar, não consegue fazer um trabalho bem feito, se a gente não tiver o apoio da Defesa Civil, se a gente não tiver o apoio, né, da população, se a gente não tiver o apoio, né, das mídias, né, é muito importante as mídias, porque, infelizmente, surgem fake news, surgem boatos, né, sobre a barragem que está correndo algum risco, que está, né, prestes a cair, então, é importante a gente ter essa oportunidade, esse espaço, para a gente levar a informação correta para a população, para tranquilizar a população, que o trabalho, ele está sendo muito bem feito, com muito rigor técnico, mas que o empreendimento, ele é seguro, ele está operando normalmente, ele é muito bem monitorado, né, então, se surgir qualquer boato, se surgir qualquer fake news, procurem nas mídias ali, oficiais, a Ângela falou aí, da rede social deles, né, então, acessar ali a rede social, né, ali vai ter informações, né, o próprio site de Furnas, a gente disponibiliza informações ali, da barragem, se tiver qualquer situação, a gente vai disponibilizar, né, então, é importante isso, para a gente evitar esse pânico, evitar, né, na verdade, trazer essa tranquilidade para a população, né, é um trabalho muito importante, é um trabalho que está sendo muito bem feito, com todo o rigor técnico que o assunto requer, né, e que a gente vai realizar ele da melhor maneira possível, dando a maior transparência possível, né, então, sempre que a gente estiver em alguma atividade, a gente vai levar essa informação através das rádios, através das redes sociais, através de apresentações, né, a gente está prevendo, né, várias atividades aí, né, com as defesas civis, com a população, né, então, a ideia é levar da maneira mais clara possível, então, é isso, muito obrigado aí pelo espaço, pela oportunidade, e a gente está à disposição, né, para esclarecer quaisquer dúvidas, né, qualquer tema aí que vocês julgarem necessário. está certo, Cristiano, nós é que agradecemos, e já reforçamos, né, deixamos nosso espaço sempre aberto aqui para você, para furnas, para, para trazer todas as informações das etapas, assim que elas forem acontecendo, e divulgação sempre de informações sérias, e desmistificando aí qualquer fake news. Ângela, da mesma forma, espaço aberto, para você poder fazer o seu encerramento, nem deixar mais alguma informação, caso necessário. Também gostaria de agradecer o espaço aqui, né, cedido a nós, agradecer o Cristiano aí, a parceria, né, de, da gente estar fazendo isso com essa clareza toda, e dizer às pessoas, contribuam, façam a sua parte, para que nós possamos ter realmente, um plano de ação emergencial eficaz, e que realmente, vai atender a tudo que, que é a nossa expectativa aí, tá bom? Muito obrigada, e siga a Defesa Civil de Capitólio, pelo Instagram, Defesa Civil Capitólio, e você vai ter mais informações por lá. Obrigada, Gara. Tá certo, muito obrigado, pessoal. Meio dia e 26, conversamos aqui com o engenheiro Cristiano Neves Simão, que é coordenador, né, do plano de atendimento à emergência da Eletrobras Furnas, e também com a Ângela Leite, vice-prefeita de Capitólio, e coordenadora da Defesa Civil do município.